Todos dizem ser mentira que eu te quero Pois jamais me haviam visto enamorado Eu te juro que eu mesmo não compreendo A razão do meu viver desesperado Quando estou junto de ti estou contente Se estou só eu sinto a alma torturada Tenho ciúme até do pensamento Que possa recordar-te outra pessoa amada Jura-me Nem que passe muito tempo Lembrará sempre o momento Em que eu te conheci Olhe a mim Não há nada mais profundo Nem mais doce neste mundo Que os momentos que eu vivi Beija-me Um beijo prolongado Como nunca fui beijado Desde o dia em que nasci Ama-me 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 até a loucura E assim verás a amargura Que estou sofrendo por ti E assim verás a amargura Que eu te conheci Beija-me com um beijo prolongado Como nunca fui beijado Desde o dia em que nasci Ama-me, ama-me até a loucura E assim verás a amargura Que estou sofrendo por ti